Música Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo Que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão Continuai a ensinar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos Para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor A serviço do reino em vossa igreja e no mundo Despertai as novas gerações aos ministérios leigos Ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados Maria, mãe, mestra e discípula missionária Ensinai-nos a ouvir o Evangelho da Vocação E a responder com alegria O Evangelho da Vocação O Evangelho da Vocação O Evangelho da Vocação O Evangelho da Vocação O Evangelho da Vocação